Bom, agora o inverno chegou para valer finalmente aqui em Tóquio, já tem até nevado em alguns dias aí e para variar um pouquinho vou andar hoje aqui em Shinjuku de novo né, dar a volta pelo famoso Beiko, famoso Beiko E enquanto isso eu queria falar dos bagulho que vem aparecendo para mim recentemente nas intranets sobre os japoneses que andam hoje em dia se relacionando com inteligências artificiais né, desde a ascensão aí das inteligências artificiais isso vem se tornando comum aqui no Japão, japoneses que vem assim tornando públicos relacionamentos com inteligências artificiais, tá errado? Isso não é nenhuma surpresa né, para quem conhece o Japão sabe como é que são as coisas aqui, na verdade isso já era bastante esperado na verdade né, acho que muitos japoneses inclusive já esperavam por isso há muito tempo né, essa coisa de transformar cada vez mais, de humanizar cada vez mais né, enfim, uma parceira virtual assim né, ao ponto de se sentir completamente satisfeito com uma namorada virtual né, porque aqui no Japão todo mundo sabe né, é um país culturalmente muito problemático em relação a essas coisas de relacionamentos sociais né, não só necessariamente relacionamentos amorosos mas qualquer tipo de relacionamento né, a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui no canal e na verdade não é surpresa pra ninguém né, isso é uma coisa muito sabida no mundo, os próprios japoneses admitem isso com muita facilidade que existe esse problema aqui né, inclusive acarreta, tudo isso acarreta na baixa taxa de natalidade e tudo mais né, lógico que não é só isso né, tanto que tem um monte de países no mundo que estão passando por problemas de taxa de natalidade baixa né, mas aqui no Japão esse problema de sociedade né, mas aqui no Japão esse problema de sociabilidade dos japoneses acentua também essa questão da taxa de natalidade né, e como a gente já sempre falou aqui né, tudo isso acontece porque aqui no Japão existe meio que uma agenda né, por ser tudo tão hierarquizado né, ser uma sociedade tão culturalmente hierarquizada, existe meio que uma agenda tá ligado, uma agenda social que se espera que se espera que se cumpra durante um relacionamento seja esse relacionamento qual for tá ligado, e eu acho que na verdade isso se estende não só pra relacionamentos mas pra tudo sabe, existem muitas regras subliminares na sociedade japonesa né, são regras que ninguém fala a respeito delas abertamente mas que se pressupõe de que todo mundo sabe que todo mundo vai segui-las tá ligado, então eu acho que isso produz né, no japonês principalmente né, e até na gente que mora aqui já há algum tempo, isso acaba produzindo uma certa expectativa né, de que a pessoa com a qual você tá interagindo ela vai agir de acordo com essas normas, de acordo com essas regras né, por mais que você não exija isso dela verbalmente né, a relação ela já começa com esse pressuposto de que as duas pessoas conhecem as regras e vão segui-las tá ligado, então é, isso torna qualquer tipo de relação aqui no Japão né, principalmente as relações sociais e ainda mais as afetivas, extremamente burocráticas né, extremamente burocrático, é extremamente burocrático se relacionar no Japão, extremamente estressante né, porque você sempre parte dessa expectativa né, de você ter na sua cabeça a expectativa de que você acha que a pessoa vai agir de tal forma, de que ela vai responder né, as suas expectativas, mas você não pode falar abertamente com ela né, isso é muito questão do respeito na sociedade japonesa né, de nunca, assim, é muito difícil né, um japonês jogar na cara de outro aquilo que tá errado, aquilo que precisa ser mudado né, é tudo por conta de mensagens assim né, subliminares, atitudes subliminares, é tudo muito entre linhas né, a sociedade japonesa ela funciona com base em regras entre linhas né, nada é dito verbalmente né, nada é explícito tá ligado, mas se cria essa expectativa de que a outra pessoa deveria agir de tal forma né, e a pessoa, você próprio fica com essa mesma impressão né, você fica com a impressão de que a outra pessoa com a qual você está interagindo também está esperando de você um determinado comportamento, e se você não cumpre com esse comportamento você se sente muito mal tá ligado, então né, toda essa cultura né, isso é uma característica cultural né, é muito importante deixar isso claro né, porque tem muita gente que confunde isso né, é tipo, a gente vê muita gente falando ah, os japoneses são assim, os japoneses são assados né, lógico que não é uma característica biológica dos japoneses né, não é que os japoneses eles nascem assim, não é isso né, mas a sociedade é construída em cima dessas convenções sociais né, e isso acaba tornando qualquer tipo de relacionamento, relacionamento no Japão tão burocrático né, tão estressante, que muitos japoneses optam simplesmente por não se relacionar né, eles optam por ficarem sozinhos, por se isolarem, inclusive isso produz fenômenos né, que nem os Rikikomori mesmo né, que a gente já falou aqui algumas vezes também, que são os japoneses justamente, que são conhecidos como os eremitas né, da era moderna, que escolhem viver isolados né, eles não saem de casa, eles vivem só no quarto, só saem pra comprar comida e volta, é justamente porque a pressão social é muito grande né, e né, junto com tudo isso, ou acima de tudo isso né, vem o fato do Japão ser um país também culturalmente muito conservador né, um país muito tradicionalista né, e isso acaba fazendo com que os japoneses tenham meio que né, culturalmente também, lógico né, não é uma característica biológica dos japoneses né, mas culturalmente os japoneses tem essa, essa relutância à mudança né, justamente por vir de uma cultura muito conservadora, muito hierarquizada né, então, mesmo que eles não estejam se sentindo bem nessa situação né, mesmo que eles não estejam felizes, satisfeitos nessa situação, existe meio esse consenso de que não pode ser mudado né, de que as coisas são como são e elas tem que ser aceitadas da forma que são né, né, e é daí que surge justamente a cultura do shoganai né, que a gente fala aqui no Japão, shoganai na tradução direta significa ali mais ou menos como fazer o que né, é, aqui no Japão existe essa cultura do shoganai, a cultura do fazer o que né, que é essa, essa cultura de aceitação né, de que as coisas são como são e não tem o que ser feito a respeito né, né, então se tá ruim, shoganai né, você tem que aceitar e seguir em frente né, é uma, é uma cultura, a cultura do shoganai é uma cultura extremamente conservadora né, é uma cultura de aversão a mudanças né, então você tem uma sociedade que tem problemas sociais explícitos né, mas que reluta em mudar justamente porque existe esse consenso na sociedade japonesa de que deu tudo certo até agora do jeito que é, então a gente não vai mudar, porque se mudar pode ser que dê tudo errado, tá ligado? E isso acaba produzindo lógico, indivíduos extremamente solitários né, os hikikomori mesmo que a gente falou, é, isolamento social, e aí lógico entra também o mercado nisso tudo né, entra a economia nisso tudo, o mercado, é, observa né, essa vulnerabilidade do povo japonês e passa a se aproveitar dessa vulnerabilidade para lucrar né, porque é isso que o mercado faz, a finalidade do mercado é produzir lucro né, então quando ele observa que existem tantos indivíduos frustrados dentro da sociedade né, vulneráveis, é, que estão ali dispostos a gastar dinheiro para tentar suprir essas necessidades fisiológicas né, essas necessidades biológicas deles, é, passam a surgir diversos e diversos serviços e diversos e diversos produtos na sociedade japonesa, ela é muito conhecida por isso também né, que tentam suprir essa solidão de forma artificial né, e isso tá em todo lugar né, a gente sai aqui, a gente vai nas lojas, você vê o tanto de masturbador que tem né, um monte de tipo diferente de masturbador, justamente que é justamente para tentar tornar cada vez mais, é, plausível a, né, tentar acomodar cada vez mais os indivíduos na solidão né, tipo olha, você não precisa de um parceiro, você não precisa de uma parceira, você pode se satisfazer aqui sozinho né, ou mesmo os restaurantes sociais né, que são o Shako e Shokuten né, que a gente fala sempre, que é um ramo de restaurante aqui no Japão né, que hoje já é popular no mundo todo né, mas surgiu aqui claro, que são esses restaurantes que a finalidade deles na verdade não é comer né, não é a comida, é a interação né, então a gente tem os meios de cafés, a gente tem os host club né, a gente sempre fala quanto milhões e milhões de ienes que o pessoal gasta em host club todo mês né, é, simplesmente para tentar satisfazer essa necessidade de companhia né, namoradas de aluguel né, famílias de aluguel muitas vezes, os idosos alugam famílias inteiras de aluguel né, para não se sentir sozinho em casa, então você vê que surge um nicho né, o mercado ele transforma essa vulnerabilidade da sociedade japonesa em um nicho né, e passa a vender um monte de soluções ali que são, lógico, soluções paliativas né, ninguém está disposto claro, a resolver o problema na raiz né, mas fica ali vendendo soluções e soluções paliativas justamente para que nunca, nunca esteja completamente saciado, para que continuem consumindo né, e também é muito comum né, principalmente nos últimos tempos vem se tornando cada vez mais comum, namoradas virtuais né, jogos de videogame que simulam encontros né, aplicativos de celular que simulam encontros e parecia bastante evidente né, que em algum momento isso ia chegar até as inteligências artificiais né, na verdade, acho que desde que começou esse movimento né, de namoradas virtuais e não sei o que né, todo mundo já veio na cabeça né, a possibilidade de você ter uma parceira, um parceiro robô né, completamente artificial mas que consegue conversar com você como um ser humano e que no futuro provavelmente vai poder suprir as suas necessidades mesmo, sexuais né, de forma completamente artificial né, e isso já começou aqui no Japão né, na verdade já faz um bom tempo que a gente tem aquele caso do cara que se casou com a Hatsune Miku né, a Hatsune Miku pra quem não sabe é uma personagem, ela é uma cantora né, na verdade ela é uma cantora só que ela é uma personagem 2D né, que é dublada por uma cantora e ela enfim, faz shows e tudo mais né, shows holográficos lá, fica lá o holograma dançando no palco e tal, e teve um cara aqui no Japão que se apaixonou por esse personagem né, a Hatsune Miku e se casou com ela né, e tudo isso numa época anterior à inteligência artificial né, ele já era casado com o personagem antes do personagem poder responder ele tá ligado, então ele tem lá a casa dele, uma boneca em tamanho real e tudo mais né, e inclusive recentemente esse cara que casou com a Hatsune Miku né, ele criou uma associação aqui no Japão né, não lembro exatamente assim que palavra que ele usou, mas acho que é como se fosse uma associação, um grupo de pessoas assim anônimas né, como se fosse um alcoólicos anônimos assim, que ele chama de os fictos sexuais, fictos sexuais, que são pessoas que se apaixonam por personagens fictícios tá ligado, e ele já tem um grupinho de pessoas lá, lógico é um grupo bem pequeno né, mas você vê que é um fenômeno que realmente existe no Japão e não pode ser ignorado né, e a gente escuta muitas pessoas falando sobre isso né, agora já tem muitos vídeos de japonês na internet né, geralmente é um japonês entrevistando né, outros japoneses que são abertamente, que se relacionam abertamente com inteligências artificiais ou com personagens né, e eles falam assim né, que o amor né, ah eu tenho o amor como de qualquer pessoa, só que o meu amor é por este, se manifestou por este personagem tá ligado, então existe né, essa ideia lógico né, pra poder acontecer isso, existe uma ideia completamente idealizada do amor né, como se o amor fosse uma entidade absoluta né, que existe por ali fora do corpo humano né, e que de vez em quando recai sobre alguém né, e então existe essa idealização de tipo, ah todo mundo ama, existe amor verdadeiro, e o meu amor verdadeiro se manifestou por esta personagem né, então é, é tudo reflexo de uma sociedade completamente idealizada né, uma sociedade que é construída em cima de idealismos e idealismos e idealismos, até o ponto em que os caras já estão vivendo lá em outro mundo né, eles já estão tão distantes que eles não tem mais contato nenhum com a realidade né, você vai inventando camadas e camadas e camadas de idealismo, até o ponto em que a realidade já não importa mais né, e é isso que a gente observa agora, porque é mais ou menos isso né, até onde isso vai parar né, a gente já tem aqui no Japão, a gente já viu inclusive vídeos né, de trajes, tem trajes inteiros que você veste né, com óculos de realidade virtual, e sei lá como é que é aquele traje, se ele é sensível ao toque, não sei como é que é, mas que eles simulam ali né, uma relação que simula ali o toque da sua companheira virtual né, não sei o que, e existe claramente né, existe claramente no Japão essa expectativa de que um dia as relações sociais né, humanas, vão ser completamente superadas né, por essas relações interpessoais, por essas relações digitais, então isso é muito interessante, porque ao mesmo tempo que existe essa aversão, a mudança comportamental né, eles parecem que são extremamente revolucionários, no sentido de, de trocar né, enfim, de substituir as relações humanas, por relações virtuais né, parece que, é, você vê como, quando não se manifesta num ponto, se manifesta no outro né, a única coisa é que, eles vão se afastando cada vez mais da realidade, cada vez mais da realidade, até o ponto em que, não adianta mais, querer voltar atrás, para resolver na raiz, do problema né, então eles ficam buscando, por soluções, é, paliativas né, que não levam no fim, a lugar nenhum, até porque é lógico né, todo mundo sabe que, relacionamentos virtuais, não vão corrigir de forma alguma, a baixa taxa de natalidade né, e é muito interessante isso, porque o governo hoje, segue tentando né, loucamente aqui no Japão, é, resolver esse problema, da baixa taxa de natalidade, o Japão não é o único país, que sofre com isso né, é, é uma, é um evento global, né, é um evento global, mas o Japão, por ser um país extremamente conservador né, e não se, não, não se submeter, a imigração como solução né, para, para resolver a baixa taxa de natalidade, eles, ficam buscando por outros metros, aqui dentro do Japão mesmo né, porque no Japão existe, aquela ideia né, de que, a nacionalidade ela é por sangue né, você não é japonês, simplesmente por nascer no Japão, você é japonês, por ter sangue japonês né, não é que nem nos Estados Unidos, que você vai para lá e mora lá e vira americano né, aqui no Japão, para você ser considerado japonês, se você, se você e a sua esposa estrangeira, você é estrangeiro e a sua esposa estrangeira, você tem um filho no Japão, o seu filho não é japonês né, não basta nascer aqui para ser japonês no caso né, então existe toda essa política né, para não incentivar a imigração como resolução da baixa taxa de natalidade, então o governo vem incentivando, lógico né, financeiramente né, os casais que tiverem filho vão ganhar não sei quanto do governo, e ganham casa no interior do Japão né, e inclusive agora, no começo de 2024, o governo japonês vai lançar um, um aplicativo de namoro né, um Tinder, é um Tinder do governo, o governo vai lançar um Tinder, para tentar desencalhar o japonês né, e isso é muito interessante, porque é aquilo que eu estava falando né, você vê agora um governo desesperado né, eles mesmos assumem né, eles falam abertamente, porque eles precisam de fato, eles falam, estamos desesperados né, se isso não for resolvido agora, que nem o Fumi Okishida falou recentemente, se essa questão da baixa taxa de natalidade não for resolvida agora, a gente não tem futuro, tá ligado, o problema do Japão né, o Japão hoje em dia, ele não é nem tanto, o país que tem a menor taxa de natalidade né, não é o país que tem a menor taxa de natalidade, tem país com a taxa menor ainda, a Coreia do Sul mesmo tem taxa menor, se eu não me engano Taiwan tem uma taxa menor atualmente, mas o problema do Japão, é que, junto com a taxa de natalidade muito baixa, eles tem uma população muito idosa né, é a população mais idosa do mundo né, a população do Japão é a população mais idosa do mundo, tirando só Mônaco né, que é um, é uma cidade né, não é nenhum país o bagulho, então é, essas duas coisas aliadas é que gera preocupação né, porque não tem gente pra, pra mover a sociedade mais né, os idosos eles não conseguem mais trabalhar, e eles estão tendo que trabalhar né, por isso que aqui no Japão tem tanto idoso trabalhando né, e não tem gente nascendo pra, pra assumir as responsabilidades aí das gerações futuras, tá ligado, então é, assim né, é cultural, tá ligado, é um problema cultural né, mas que vai se desenrolando de formas extravagantes né, bem extravagantes, principalmente quando entram as empresas no meio, e começam a tentar lucrar em cima dessa vulnerabilidade das pessoas né, e aí agora né, com as inteligências artificiais, porque agora né, essa ascensão das inteligências artificiais, ela veio de todas as formas né, então não é simplesmente um chatbot né, que simplesmente responde ali as suas perguntas, e conversa com você como se fosse uma pessoa, mas também é uma inteligência artificial de imagem né, você consegue produzir a imagem ali da tua pretendente perfeita né, e enfim, você consegue dar pra ela as características que você quer, e você consegue dar pra ela a personalidade que você quer né, então, assim, é lógico que não tem, não tem cabimento nenhum né, mas é uma ilusão que surge na cabeça das pessoas né, dos caras principalmente, de que eles vão conseguir ali um relacionamento até mais prazeroso do que seria com uma pessoa de verdade, tá ligado, simplesmente porque, como eu falei lá no começo né, aqui no Japão, os relacionamentos sociais eles são tão burocráticos, tão estressantes né, que, que quando eles colocam na balança, muitas vezes eles chegam na, na percepção de que não vale a pena, isso pros dois lados né, tanto pros homens quanto pras mulheres, as pesquisas elas mostram né, que mesmo as mulheres dizem que, preferem não se relacionar justamente por ser tudo tão burocrático, tão estressante, tá ligado, e aí lógico, tudo isso levanta, é, muitos, muitas controvérsias também né, a respeito da, da, da igualdade de gêndere, não sei o que né, tem sempre aquela galera mais conservadora, que, ah, que isso é culpa da hipergamia, que não sei o que né, e aí já começa a cair naqueles papo, que é de pio, mas, é lógico que assim né, a gente tem que entender né, que, hoje em dia a gente tem né, todo esse estudo de, de psicologia evolutiva né, e tudo mais, eu não, não vou, não sou um negacionista disso né, é lógico que isso existe, mas é preciso entender que, os processos evolutivos né, os processos evolutivos do homem e da mulher, eles não são, processos separados né, eles não, eles não são processos independentes né, as mulheres elas só se desenvolveram como se desenvolveram, porque os homens se desenvolveram como se desenvolveram e vice-versa né, então, se hoje, os homens e as mulheres são como são, é porque, evolutivamente falando nós, a seleção natural, encontrou esse caminho como o mais viável né, para favorecer a evolução tá ligado, a procriação da espécie, então, não tem porque a gente ficar discutindo né, que ah, porque as mulheres isso, porque os homens aquilo, não sei o que né, se a gente não consegue, se as pessoas não conseguem se relacionar, hoje em dia, não é por culpa da evolução que trouxe elas até aqui, é porque a sociedade né, organizada como está, não está de acordo com a nossa evolução como espécie, tá ligado, é isso né, então, quem tem que ser, quem tem que se reorganizar, é a sociedade, tá ligado, e não, e não a nossa genética, obviamente né, então, é, é sempre importante entender isso né, porque tem muita gente que cai nessa coisa de, ou é 8 ou 80 né, ou tem gente que acha que tudo é genética né, que tudo que a gente faz, tudo que a gente é, é porque a gente foi programado, é o que eu sou e, né, e não é assim né, a gente sabe que a gente recebe, influências externas o tempo inteiro, desde que a gente nasce né, a gente é um animal, que nasce prematuro né, a gente nasce extremamente prematuro, e, porque também, isso foi uma consequência da evolução, inclusive né, a gente sabe que, o ser humano é um mamífero, que tem uma cabeça enorme né, e antigamente, quando as mulheres iam parir os bebês, a cabeça do ser humano era tão grande, que estraçalhava o quadril da mulher né, então, a seleção natural acabou favorecendo, as mulheres que davam a luz, a bebês mais prematuros né, porque quando a gente ainda está prematuro, nossa cabeça ainda está mole né, o nosso crânio ainda não está completamente formado, ele ainda é mole, então ele escorrega ali com mais facilidade, e não quebra o quadril de ninguém né, então a seleção natural favoreceu, a nossa, o nosso nascimento prematuro, e por conta disso, a gente tem uma infância, muito mais longa do que os outros animais, do que os outros mamíferos né, e a infância é o período, onde a gente aprende, onde a gente recebe, as influências do mundo externo né, então é evidente, que nós somos muito mais influenciados, pelo mundo externo, tudo que nós somos, é muito mais influência, que nós recebemos, do que o que nós naturalmente somos né, nós somos muito menos instinto, do que os outros animais, do que um cavalo, que na hora que para, já cai de pé e sai andando né, e já depende dos instintos, para sobreviver, não, a gente não depende dos instintos, para sobreviver quando nasce né, a gente depende da nossa mãe, do nosso pai, que cuide da gente né, então é, a gente não pode, nem ser oito, nesse ponto né, de achar que, a gente, é full genética né, a gente é full instinto, e a gente é o que é, porque, é assim não tem jeito né, como também a gente não pode ser, oitenta né, a gente não pode ser oitenta, de achar que o ser humano, é uma folha, completamente em branco, e tudo que a gente é, é influência social, porque é claro, que a gente tem, genética né, a gente tem características genéticas, a gente tem características, herdadas, evolutivas né, que também não podem ser ignoradas, tá ligado, mas, é questão de entender que, a gente tem que construir, uma sociedade, que se adeque, as nossas condições né, que uma sociedade, que se adeque, as nossas condições genéticas, e não, né, culpar um ao outro, tipo, não é, não shoganais né, que nem os japoneses, não pode ser shoganais, que não tem o que fazer né, tem que, se tiverem mudanças, que sejam mudanças, para que se adequem, a nossa natureza, da melhor forma possível, tá ligado, e, é isso mano, tá ligado, eu queria falar um pouco sobre isso né, puxei esse assunto da, das inteligências artificiais, que não é, de hoje que a gente sabe né, que os japoneses tem essa, esses relacionamentos virtuais, muito forte aqui no Japão, mas queria puxar esse gancho, para levar para esse lado, um pouco mais social aí, biológico também né, e, é isso mano, espero que vocês tenham gostado, logo logo, tem muita novidade vindo por aí, estou desde o ano passado prometendo isso, mas agora vai mano, e agora de verdade, tá ligado, e, muita coisa da hora mano, ainda agora, no começo do ano mano, no começo do ano, agora ainda vai ter muita coisa, estou mó animado com esse bagulho, quero que vocês fiquem hypados, fica de olho aqui, no, no, no YouTube, que vai ter vídeo aqui, e vai ter também coisa no Instagram, eu vou avisar quando tudo estiver pronto, e, é isso mano, fiquem de olho aí, e é nóis, falou, tá ligado, 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 tá ligado,